A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 17, versículos 1 a 11. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique a ti, e porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que tu me deste do meio do mundo. Eram teus e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles as acolheram, e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Eu sou glorificado neles, já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Que beleza nesta semana que nos aponta o Pentecostes, acompanhar trechos da oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 de São João. Para nossa vivência no dia de hoje, quero colocar em relevo, o que significa a vida eterna. Vida eterna não significa simplesmente extensão, algo que nunca acaba, não. Vida eterna é uma intensidade de vida, de comunhão com o Pai, com o Filho, no Espírito Santo. O que significa que a vida eterna pode estar em você e em mim, agora. Se nós vivermos a experiência da fé, da comunhão com Deus, e assim, nós aprenderemos a viver a mesma vida, que vem de Deus e que se desdobra depois, nas outras partes da oração sacerdotal. Quando o Senhor, acompanharemos nesses dias, pedirá que nós sejamos uma coisa só, como Ele e o Pai são uma realidade só. É a graça de Deus que age em nossa vida. É a palavra de vida eterna. O que significa que a vida e a vida é uma realidade só, como ele e o Pai são uma realidade só. Legenda Adriana Zanotto